Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação de dados do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite. O anúncio das informações será feito pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Vamos acompanhar. O ambiente na produção da questão do terra-classe errado. E depois nós vamos falar um pouco sobre o monitoramento, o programa de monitoramento dos biomas do Brasil. Como é que nós estamos implementando a estratégia de monitoramento com as novas tecnologias que tanto o INPE quanto a Embrapa estão tornando disponíveis para aperfeiçoar o monitoramento da cobertura vegetal. E o floresta vegetal do Brasil e o uso dos territórios. O uso do solo, enfim, toda a estratégia. Mas eu acho que o fundamental no primeiro momento é a gente poder ter uma apresentação. Cadê o doutor Scara Musa? Scara? O doutor Scara Musa, que é nosso diretor na área da Secretaria de Biodiversidade, vai fazer uma apresentação aqui sobre a questão do terra-classe, sobre a questão do monitoramento no bioma cerrado, o foco no cerrado. Toda a experiência do Ministério do Meio Ambiente com o IBAMA, que foi colocada em prática nos últimos três ou quatro anos, com vários testes, etc. E todo o aperfeiçoamento vindo do terra-classe, nós saímos da Amazônia e migramos para o cerrado. Nós continuamos fazendo o terra-classe da Amazônia, enfim, mas usamos o aprendizado da Amazônia para estender para o cerrado, para podermos construir a base de monitoramento e depois a taxa de desmatamento com validação técnico-científica, que é importante, ou seja, não é só monitorar por satélite, e com robustez para a gente ter técnicos científicos, os mesmos padrões que nós temos para a taxa PRODES na Amazônia. Então, Scar, eu vou te passar a palavra, você faz a apresentação e depois a gente comenta, vou abrir a palavra para a Embrapa e para o INPE, e depois eu falo um pouco sobre a parte do monitoramento também em parceria, os parceiros em parceria com o INPE e a Embrapa, mas também quem nos apoia do ponto de vista financeiro. É um arranjo para fazer isso, já na etapa de preparação, já vou adiantar a implementação da INDC do Brasil a partir de 2020. Tá bom? Obrigada a todos, obrigado pela presença, Scar, seja o mais objetivo possível. Bom dia a todos, queria primeiro agradecer a ministra Isabela Teixeira, a secretária Ana Cristina Barros, e o secretário Roberto Cavalcante por ter dado a oportunidade de trabalhar com um tema tão relevante para o ordenamento do território brasileiro como é o monitoramento via dados de censuramento remoto. Também agradecer a parceria, a equipe com a Embrapa, com o INPE, o Ministério da Agricultura e todas as secretarias de mudança climática. Acho que essa é uma boa história que eu vou levar desse tempo no Ministério sobre trabalho em conjunto, equipe, coordenação, articulação, não só no nível do Ministério, com o IBAMA também, mas também no nível da Esplanada. Vou rapidamente aqui falar, começando a falar um pouco sobre os dados do monitoramento dos biomas brasileiros para 2011. Os mapas de referência para esse monitoramento foram os mapas do ProBio de 2002, foram utilizados a sequência do desmatamento de 2002, 2008, 2008, 2009, 2010, foram analisadas 115 imagens de satélites, o principal produto é a estimativa do desmatamento no período de 2011. Uma importante evolução que foi acrescentada nesses dois mapeamentos, nesses dois produtos que estão sendo entregues hoje, é uma avaliação de precisão global do mapeamento, acho que isso é um feito inédito, a gente pela primeira vez está entregando o mapeamento e dizendo qual é a margem de incerteza que existe nesse mapa, a precisão global desse mapeamento é de 88% e foi feita por uma auditoria independente, um analista que verificou, comparou as análises que foram feitas em 473 pontos de controle. O procedimento, utiliza-se a máscara dos desmatamentos anteriores, então nessa lâmina vocês podem ver os dados para 2009, 2008, 2010, e são acrescentados os novos polígonos de desmatamento datados nas imagens de 2011. Esses são os dados do desmatamento do Cerrado por estados para 2011, a gente pode ver aqui os estados que tiveram o maior número de desmatamento, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, esses respondem por 66% do desmatamento que ocorreu naquele ano. É a coluna que está marcada em amarelo, em 2009 e 2010 estão os anos anteriores, e na última coluna está os dados de 2010 e 2011, a variação que houve entre esses dois anos. Continuando, aqui são os dados, a série histórica do desmatamento para o Cerrado, com os diferentes anos, os números dos últimos anos, 7.637, 6.469, 7.247. Então, estamos dentro da meta de redução de 58%, e esse slide saiu desarranjado, desconfigurou, está desconfigurado, gente, por conta da mudança de software aqui. Então, esse número de 9.241 é a última coluna que está lá, seria o número da meta final, então não é o número de 2011 e 2012. A sequência que a gente tem são 7.637, 6.49, 7.427 para os três anos. Essa coluna, a última coluna, devia estar na ponta daquela curva. Desculpa, fala. Tá, tá, porque saiu bem errado aqui nessa mudança de software. Essa coluna aqui, gente, ela tinha que estar aqui, por conta do software. Isso aqui é a meta de redução de 40% do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento do Cerrado para 2020. Esses são os números que a gente está apresentando hoje, 7.247. Então, nós estamos dentro da redução da meta de 58%, e considerando a média de desmatamento de 2008 para 2011, ainda restaria 40% de vegetação natural em 2041. Aplicando esse mesmo número, esse mesmo perfil de desmatamento para esses anos, a gente estaria atingindo 40% da vegetação natural em 2041. Espero ter esclarecido essa confusão. Eu já tenho aqui um... Essa é a lâmina original, né, que está aqui. Vamos distribuir essa apresentação com os dados corretos. Então, essa última coluna fica aqui. Desculpem aí essa confusão. Bom, e com isso eu vou encerrar essa primeira parte da apresentação. Então, de 2002, nós tivemos a base desse mapeamento estabelecida pelo ProBio. De 2008 a 2011, foram os dados do Programa de Monitoramento e Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite. Então, isso fecha um ciclo. E em 2002, 2013, nós começamos a transição do monitoramento baseado no Landsat 8, com a construção de uma nova linha de base, que é a próxima apresentação, que eu vou fazer, sobre o Terra Clás Cerrado. Então, esse foi o mapeamento do uso de cobertura da terra do Cerrado. Sim. Tá bom. Desculpa. Nós fizemos um trabalho de avaliação do perfil de supressão de vegetação e de desmatamento no Cerrado brasileiro. Esse trabalho tem como linha de base o Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade, o ProBio, que gerou um mapa de referência em 2002. Esse mapa de referência em 2002 passa por um processo de atualização, que é isso que foi feito, de tal maneira que nós pudéssemos estimar o processo de remoção de vegetação feita no Cerrado, considerando o período 2002, 2008, 2009, 2010. Pegaram as máscaras de desmatamento desse período, em parceria com várias instituições, e geraram uma fotografia em 2011. E puderam comparar, em 2011, o perfil de remoção e desmatamento no Cerrado, de remoção da vegetação nativa, com o que acontecia anteriormente. Então, nós temos uma fotografia de 2008, atualizada até 2011, e que agora, com a apresentação do Programa Terra Classe do Cerrado, vamos falar com calma sobre o que é Terra Classe, que é também uma tecnologia desenvolvida a partir do Terra Classe da Amazônia, feita em parceria também com o INPE e com a Embrapa. O que é o Terra Classe? Nós perguntamos para o INPE e a Embrapa, o que tinha acontecido com a vegetação que tinha sido suprimida na Amazônia. Então, é o contrário. Em vez de monitorar o que está em pé, o que aconteceu depois que eu retirei a floresta? E é isso que o Terra Classe vem mostrando também para a metodologia de constituir, mapa de referência, etc., etc., como manda a ciência. Vem mostrando o que vem acontecendo com isso. Nós fizemos a mesma coisa com o Cerrado. E vocês vão entender a importância de ter feito isso, para que a gente possa colocar o monitoramento rotineiro no Cerrado, como a gente faz anualmente na Amazônia. Então, não é passar um satélite ou passar o Google e fotografar, não. É fazer, analisar, fazer checado de campo e validar, validar, independentemente, para dizer que aquele dado tem consistência tecocientífica. Não é só mapeamento de satélite. Vou insistir. É também algoritmo. Nós não estamos fazendo taxa de desmatamento aqui. Nós estamos fazendo o perfil do desmatamento. Porque, para construir a taxa, o INPE vai ter que fazer o algoritmo da taxa em torno das imagens, da qualidade das imagens, como é que é isso anualmente. Isso também não é trivial. As pessoas confundem um pouco as coisas. Então, é isso que nós temos. Um trabalho imenso que foi feito. A gente deve muito, além do pessoal do IBAMA, ao pessoal do INPE e da Embrapa, que não é trivial. Mesmo que a gente tenha toda a tecnologia de mapear na Amazônia, você não importa isso direto para o cerrado. Você tem que fazer adaptações. E depois disso, você terá que fazer para a Mata Atlântica. E depois você vai para os outros biomas que têm menos presença de floresta. Que é o caso da Caatinga, os campos do Sul e o Pantanal. Então, vão ser adaptações tecnológicas, metodologia científica, para você poder gerar, em tempo real, que é o nosso objetivo, o monitoramento e qualificar a informação de todos os biomas brasileiros. É isso? Deu para a turma entender? Eu estou tentando traduzir a sua velocidade. Ótimo. Muito obrigado. E se não, ninguém entende, meu caro. E não é quem está assistindo mais ainda. Desculpa. Então, vamos lá. Agora, para a segunda fase, o Terra Classe. O que o Terra Classe fez a partir daqui? Nós chegamos em 2013. E depois eu vou dizer como é que a gente segue daqui em diante. Tá bom? Então, como a ministra bem colocou, o Terra Classe Errado é um desafio muito mais complexo para essa região, em função da complexidade da vegetação nessa região, onde a gente tem um mosaico indo desde formações de campo até florestas. Então, tem uma complexidade muito maior de fazer um mapeamento para essa região. Então, foi mapeado a uso e a cobertura do bioma cerrado. O ano base foi em 2013. A metodologia é uma metodologia derivada do Terra Classe Amazônia, como a ministra já colocou. Foram 118 cenas do Landsat. A área mínima mapeável foi 6,25 hectares. A escala cartográfica compatível com o para 250 mil. Nesse, a gente aplicou também o mesmo procedimento inovador, inédito de avalidação e exatidão do mapeamento. O número alcançado aqui foi de 80%. Essa validação foi feita através de uma amostragem aleatória. Os pontos foram sorteados para cada uma das classes que foram analisadas. e foram analisadas por um auditor independente para 3.207 pontos para chegar nesse número de validação e exatidão do mapeamento de 80%. Também, na publicação, vocês podem ver os números de avaliação e exatidão para cada uma dessas categorias. Está melhor assim? O ritmo? Aqui são. Sim. Vamos lá. Então, aqui tem as macroclasses, os resultados para as classes que foram avaliadas. Estão duas grandes macroclasses, a cobertura antrópica e para as naturais. Então, o trabalho foi desenvolvido por um conjunto de instituições envolvendo a Embrapa, envolvendo a Universidade Federal de Goiás, o INPE e o IBAMA. Foi mapeado a agricultura anual, agricultura perene, mineração, mosaico de ocupações, pastagens plantadas, civicultura, solo exposto e áreas urbanas. Isso totaliza um total de 43,38% da área total do cerrado. E as áreas naturais foram classificadas em três categorias. Área natural florestal, não florestal, onde reúne os campos e as formações arbustivas. E as áreas não naturais, não vegetadas, que são dunas de areia, floreamentos rochosos. Isso total, então hoje o total de área natural para o cerrado é da ordem de 54,62%, que é a somatória dessas três categorias. Além disso, foram mapeados os corpos de águas, áreas não observadas, são áreas com queimadas ou cobertura de nuvens. Isso totalizando os 2,039,000 km² para o cerrado. Nós temos 54% do cerrado preservados. Isso está sendo dito aqui. Lembrando que o cerrado, pelo colito florestal, tem uma menor participação de reserva legal. Obviamente, na Amazônia são 80%, no cerrado amazônico 35%, no cerrado, como os outros biomas, 20%. Então, tem autorização de lei de maior parte do território do que tem na Amazônia. E o Terra Clase identificou que nós temos 55% do cerrado, da sua vegetação nativa, preservados. Então, isso é um número que ninguém tinha no país. Eu ouvi chutes que só tinha 20%, gente dizendo que só tinha 30%, gente dizendo que tinha 80%. Tem de tudo. Essa é a fotografia real feita com base no Terra Classe. E a qualificação da área que foi usada, que é importante também saber qual é a participação de mineração, pastagem plantada, civil cultura. Você vê que tem uma grande predominância na questão da agricultura anual e perene, dão cerca de 12%. E depois, o que é o primeiro uso é a pastagem. E a parte urbana, que está aqui, tem menos de 0,5% ocupando o território do cerrado. Então, isso é importante que as pessoas vejam, considerando que Brasília, por exemplo, é parte urbana. Então, para dar um exemplo, no meio do cerrado. Tivemos um problema aqui. Bom, aqui então estamos vendo esses mesmos dados distribuídos segundo os estados, focados apenas nessas duas categorias que têm maior expressão espacial, antrópica e natural. Então, temos para cada um dos estados, dos estados com área de cerrado, a área antrópica e a área natural para cada uma deles. Então, a gente pode ver desde as situações do Mato Grosso e Minas Gerais com uma ocupação histórica maior, onde a gente tem 39%, 50%, Goiás, 57% da área de cerrado já ocupada por agricultura e os remanescentes, as áreas de vegetação natural na coluna da direita, até uma situação distinta no cerrado, no norte, nos estados Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, onde a gente tem ainda áreas significativas de vegetação natural, possibilitando a construção de um ordenamento territorial para a ocupação desses territórios nessa região, conciliando a conservação com a ocupação sustentável dessas regiões. e os estados menores, onde tem uma cobertura menor de cerrado, ou tem uma ocupação já histórica muito consolidada, como é o caso de São Paulo, que já tem 81%, por exemplo, da sua área convertida, área de cerrado convertida em uso antrópico. Então, esse é o mapa final, ele vai ser distribuído aqui ao final dessas apresentações, junto com uma publicação, o resultado desse trabalho é de um ano e meio, exatamente, isso, e tem um mapa também anexo, isso foi o resultado desse um ano e meio de trabalho entre todas essas instituições. Então, finalizando o meu último slide aqui, um número que a gente, a mensagem importante que a gente já frisou, que temos 54% de vegetação nativa no cerrado, 13,5% de agricultura, 29,5% de pastagem no cerrado, a região norte ainda apresenta uma média de 73% da vegetação natural, a região norte do cerrado, que possibilita essa possibilidade de uma ocupação ordenada para essa região. Tivemos uma precisão geral elevada de 80%, mesmo para um primeiro mapeamento desse, onde se construiu uma linha de base, foi mapeada cena a cena, é um número bastante expressivo. Essa avaliação de exatidão agora passa a ser um procedimento padrão nesses mapeamentos de desmatamento e de uso das terras. E com isso, juntando a Amazônia e o cerrado, a gente já tem 73% da cobertura de uso das terras no Brasil, mapeados na escala 1 para 250 mil. Esses dados, essas publicações vão estar disponíveis a partir de hoje. E com esse trabalho, se criam as condições, as bases para o estabelecimento de um programa de monitoramento dos biomas, como a ministra vai poder agora elaborar. Acho que com isso termino a minha apresentação. Agradeço. O presidente do INPE, o presidente da Embrapa não está aqui conosco, porque ele está no exterior. Então, está conosco, eu estou lá, que é o diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Na realidade, acho que quem mete a mão na massa nesse caso. E o INPE, o Peronde, que já é um parceiro de longa data e mais do que isso, um responsável direto pelas modificações tecnológicas que eu vou comentar daqui a pouco e a próxima fase. Tudo isso está dentro de um contexto do Brasil se preparar até 2020 para a implementação da sua NDC, em função daquilo que nós oferecemos de compromisso de 2020 e 2030. Para poder fazer restauração florestal, nós teremos que ter esses dados todos construídos, além do cadastro ambiental rural. Para entender como é que a gente faz taxa de reflorestamento, restauração florestal para a Amazônia, e depois estender isso para os outros biomas, nós temos que estar com isso construído. Então, e tudo com robustez técnico e científico, é lembrando que o compromisso de clima é auditado internacionalmente. Então, não adianta fazer dados sem validação técnico-científica. Eu vou pedir ao Peronde, que faça os comentários sobre o trabalho do Terra Classe, também ao Ladislau, como é que vocês estão vendo os desafios, e eu vou encerrar depois, todo mundo vai receber a publicação, ou se não já estiver recebendo, e uma cópia da apresentação. E eu vou depois dizer as próximas etapas que nós vamos trabalhar juntos, já anunciar aqui, o que vai envolver o Mata Atlântico e os demais biomas, além do Cerrado. Então, Peronde, por favor. Obrigado, senhora ministra. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O doutor Ladislau também, que é o nosso representante da Embrapa, que é o nosso grande cooperado para esse trabalho. Bom, sobre a parte técnica do trabalho, eu gostaria de comentar que nós estamos hoje assistindo a emergência de uma nova era, vamos dizer assim, em termos de informações sobre o planeta, e serviços sobre o planeta. Nós temos uma clara tendência mundial hoje de uso dos sistemas espaciais, para praticamente todas as observações que se prestam à gestão ambiental, e também gestão da exploração de recursos naturais, o planejamento da pequena, média e grande escala, na meteorologia, quer dizer, o estado da atmosfera, e assim vai. E os serviços eu nem vou comentar, e ainda sem comentar também as aplicações de defesa. Tudo isso hoje vem sendo feito a partir de sistemas espaciais. São satélites colocados em órbita, que geram, então, dados e serviços sobre o planeta. Então, isso é o futuro, e o Brasil, já, por um esforço dos seus diversos atores, que eu incluo aqui, muito particularmente, o Ministério do Meio Ambiente, que foi o primeiro a colocar uma grande demanda do uso de sistemas espaciais no Brasil para a gestão ambiental no país. Basta dizer que o programa PRODES, que é o que faz o monitoramento da taxa de desmatamento anual da Amazônia, ele já tem hoje 27 anos, ele começou lá em 1988, e o Brasil, então, ele se firmou como um país pioneiro em nível internacional do uso das geotecnologias para a gestão ambiental. Então, nós temos hoje programas extremamente assentados, como esse do PRODES, que há 27 anos produz os números oficiais do desmatamento da Amazônia, que utiliza já as geotecnologias, utiliza as informações obtidas pelas satélites para o apoio de políticas públicas. Então, se nós olharmos o caso do PRODES, somente das taxas anuais de desmatamento da Amazônia, nós vemos que o Brasil, pela ação de diversos atores, conseguiu ter hoje um programa que tem resultado, tem demonstrado eficácia na redução das taxas de desmatamento da Amazônia. Quer dizer, você tem a fiscalização, você tem uma política que envolve legislação, e você tem os dados que permitem que esse sistema todo, ele forme, digamos, ele se feche. Quer dizer, que eu tenha, eu tenho forma de adotar políticas, efetuar a fiscalização e observar depois o resultado. E com isso, realimentar o sistema. Então, essas mesmas tecnologias, que nós pioneiramente foram utilizadas aí na parte do monitoramento ambiental do bioma da Amazônia, depois também foram aplicados, estão sendo aplicados hoje para os demais biomas brasileiros. Então, como foi visto aqui na apresentação, o segundo maior bioma brasileiro, que é o do Cerrado, 25% do nosso território, devido a esse bioma. E nós, então, estamos hoje transportando as mesmas tecnologias que nós utilizamos já para os programas da Amazônia, estamos transportando hoje para o bioma do Cerrado. Então, o Brasil, com isso, nós temos aqui em torno de, são 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, mais 2 milhões e tanto, são 7 milhões de quilômetros quadrados, quase 70, mais de 70% do bioma brasileiro está sendo monitorado agora com esse espaço que tem sido dado, estendendo as tecnologias para o Cerrado. Quero dizer também que essas tecnologias hoje estão sendo exportadas para outros países, nós temos hoje financiado pelo Fundo Amazônia, que também, com grande apoio aqui do Ministério do Meio Ambiente, temos programas junto aos nossos vizinhos da região amazônica e estamos hoje no nosso centro regional da Amazônia formando técnicos, dando formação a técnicos de outros países dos nossos vizinhos da Amazônia, do mesmo bioma da Amazônia agora em países vizinhos, para que eles também, e disponibilizando a esses países, essa nossa tecnologia, para que eles montem os seus próprios sistemas de monitoramento e alerta de desmatamento das suas florestas. Isso é uma outra grande contribuição que o Brasil dá para o acordo multilateral do clima em nível internacional. E também com os países da África, que tem, da região equatorial, que tem florestas semelhantes à nossa, nós estamos desenvolvendo esse mesmo programa também. Então, quer dizer, o Brasil se firma aqui, eu acho que um dos países pioneiros hoje, é pioneiro, e com uma referência internacional com programas, quer dizer, o uso de sistemas espaciais para o monitoramento ambiental. Então, eu queria só fazer esse ponto e dizer que os sistemas espaciais, eles são o futuro. Se você perguntar hoje, daqui a 20 anos, há projeções hoje que mostram que essa indústria, quer dizer, esse setor, ele será tão grande quanto o setor aeronáutico, em certas projeções, em 20 anos, porque praticamente todas as informações de serviço sobre o planeta serão geradas pelo sistema espacial. Então, eu fico muito grato de estar aqui, tendo nessa oportunidade, que nós estamos estendendo esse sistema de pioneiros envolvido para a região amazônica, o bioma da Amazônia, hoje para o Cerrado. E, então, me sinto muito honrado de estar aqui representando o Instituto, juntamente com todos os nossos cooperados nesse trabalho, principalmente a Embrapa. Quero dizer, temos também a Universidade de Goiás e o Berlândia. Então, eu acho que fico muito grato e agradeço muito a oportunidade de trazer essa mensagem aqui e participar desse evento. Muito obrigado, senhora ministra, aqui. Muito bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a ministra Isabela Teixeira. Agradecer a oportunidade dessa cooperação. Cumprimentar também o diretor do INPE, o Leonel Perondi. Do nosso perspectiva de Embrapa, primeiro agradecer, trabalhar em cooperação e num projeto com essa magnitude, com essa envergadura, com esse desafio da questão do monitoramento de áreas continentais, como o Brasil dispõe, é um desafio formidável. Então, através do concurso da cooperação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, através do INPE, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Embrapa, e alguma das suas unidades, eu queria fazer um destaque aqui para Embrapa Monitoramento por Satélite, Embrapa Informática, Agropecuária. Essas são agendas, assim como o Peronte mencionou, são agendas que a empresa já vem desenvolvendo há décadas, de monitoramento por satélite, toda a parte de processamento dos dados. Hoje, dentro da nossa estratégia principal da empresa, a gente trabalha dentro da estratégia de portfólios, a gente, um dos portfólios é sobre dinâmica e monitoramento do uso do solo, Ministra. E é, logicamente, baseado em geotecnologias, como o Peronte colocou. Então, isso para nós é fundamental. Eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento, o Brasil está dando uma lição, acho que para o mundo, entendo assim, com um esforço importantíssimo, desenvolvimento sustentável, com a redução do desmatamento e com vários outros avanços importantes na questão ambiental. E, particularmente, na questão da agricultura, a gente vem numa evolução de um país que tinha uma insegurança alimentar, não tinha alimentação para toda a sua população, tinha que importar para um país exportador. E, logicamente, 80% do que nós produzimos é para os nossos 200 milhões de habitantes. Então, produzir alimento, ter segurança alimentar, que é uma das plataformas mais importantes hoje da geopolítica mundial, o Brasil está fazendo a sua lição de casa e fazendo dentro de um esforço importante. Então, a gente ter esse resultado que foi apresentado aqui, que o Bioma Cerrado, que é um dos maiores produtores de alimentos hoje do planeta, e a gente ter mais de 50% da área preservada, indica que a gente está numa boa trajetória. E essa boa trajetória vem através de práticas conservacionistas, como o uso de plantio direto, a questão da recuperação de pastagens, a questão de sistemas integrados de produção. Quer dizer, o Brasil tem clareza na sua trajetória de que vai fazer um esforço de ampliação de produção através da verticalização, numa mesma área, produzir grãos, produzir fibras, produzir carne, com a integração lavoura, pecuária, floresta. E também algumas práticas que muitas vezes passam desapercebidas de todo. O programa de fixação biológica do nitrogênio, que é usado para mais de 30 milhões de hectares produzidos com soja, é único no mundo. E o que significa isso? E significa evitar o uso da adubação nitrogenada derivada do petróleo, e sim fazer através de uma simpiose, através de um processo biológico, e o Brasil é pioneiro no mundo. Essa tecnologia inclusive foi indicada para o Prêmio Nobel na época, através da doutora Joana do Benhaim, infelizmente, não foi agradeciado, mas eu acho que a gente tem elementos de sobra para ter orgulho dessa trajetória. E nesse momento a gente sabe que o uso dessa fixação biológica evita a emissão de gás do óxido nitroso, que é 300 vezes mais potente que o CO2. Então é uma trajetória que eu entendo virtuosa, os desafios permanecem, eu acho que a gente tem tido um esforço, uma ação conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, estamos na iminência de lançar o laboratório multidisciplinar do monitoramento do plano agricultura de baixo carbono, plano ABC, uma questão muito relevante, acho que o Brasil tem que se orgular de ter essa trajetória no nível hoje de produtor. Isso é uma agenda que sensibiliza, que estimula o produtor a adotar práticas conservacionistas, sem subsídio, mas com práticas de estímulo à adoção de práticas conservacionistas. Então, ministra, não é lógico, o meu presidente Maurício, como a senhora disse, está numa agenda internacional na Europa, não porto aqui, me pediu para que viesse aqui representar a Embrapa, e a gente faz com muita satisfação e acreditando muito na força da cooperação. Acho que o Brasil tem tudo para fazer uma trajetória diferenciada e se manter um grande protagonista no desenvolvimento sustentável. Os estudos, por exemplo, da OSCD e do próprio FAO, da ONU, projetam que em 2024 o Brasil pode se tornar o maior exportador. Mas acho que a sociedade brasileira, as instituições, acho que todo o setor produtivo tem clareza, isso só vai ser possível através de desenvolvimento com sustentabilidade. Então, a gente participa dessa agenda aqui com muita alegria, sem contar o futuro, né? Acabou de aprovar uma questão importante da lei de acesso a recursos genéticos, nos abre janela importante para a questão do uso da biodiversidade, da bioeconomia, que é uma agenda que nós estamos só iniciando. Então, acho que o Brasil, ministra, eu fico muito orgulhoso, não sei se você lembra, em 2010 eu era o coordenador do programa LABEX nos Estados Unidos e eu fiz essa pergunta para a senhora lá em Washington e a senhora respondeu com muita afirmativa, falou, eu quero cuidar dessa agenda sim. Então, a gente gostaria de parabenizá-la também para a gente chegar nesse momento e ter esse desenvolvimento nessa formatação. Agradeço bastante em nome da Embrapa, a confiança e as parcerias com a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de Uberlândia. A gente está claro na nossa cabeça, cooperação é o que nos leva a uma trajetória com maior qualidade. Muito obrigado a atenção de todos. Vê se melhora. Antes de ligar esse, fica bom para vocês? Só que vai ficar um eco aqui, eu não sei o que está acontecendo. Está desligado o outro. Alô? Ok. Então, de novo. Eu não me lembro de você, mas eu não me lembro do evento em 2010, mas eu me recordo, sim, dos vários compromissos que nós assumimos e hoje é na realidade uma entrega, mas toda vez que a gente entrega alguma coisa aqui, abre mais cinco ou seis novos produtos. Isso aqui é um negócio que parece que você fica tendo trigêmeos, é um negócio inacreditável. Não para. Mas, enfim, esse é do processo e é óbvio que para nós aqui no Ministério do Meio Ambiente, não é só o uso da tecnologia, mas fundamentalmente a base das novas parcerias. Nós não estamos mais fazendo projetos demonstrativos. Nós estamos fazendo projetos estruturantes que devem ser contínuos, permanentes e devem estar cada vez mais convergentes às melhores tecnologias disponíveis no mundo para monitorar, avaliar e com transparência do acesso à informação à sociedade. É óbvio que esses processos todos estão ligados a políticas públicas e é óbvio que esses processos todos estão ligados a compromissos do país, principalmente quando você entra na agenda internacional. Além da questão da conservação da biodiversidade, da convenção da biodiversidade, estou dizendo isso porque a origem do ProBio é exatamente com base na convenção da biodiversidade biológica, quando o Ministério começa, em 2002, a tentar monitorar, fazer uma primeira base, um primeiro apanhado do que está acontecendo no Brasil em todos os biomas. E de lá a gente pode evoluir para um primeiro exercício de fotografia do bioma, que é o segundo maior da América do Sul, não é só do Brasil, não. E mais do que isso, podemos coincidir ou buscar as rotas tecnológicas de convergência com o que o trabalho que a Embrapa faz de uso do solo, com o trabalho que o INPE faz de mapeamento de uso do solo, isso não é trivial de ser feito. Porque não é só a cultura política, o foco das instituições, é efetivamente a construção do arcabouço tecnológico necessário para que você possa colocar isso no tempo e não ser um projeto parcial, um projeto demonstrativo para uma determinada fase. Aí nós devemos muito nessa trajetória, a Universidade Federal de Goiás, cabe aqui um reconhecimento público, e a Universidade Federal de Uberlândia. Foram essenciais nos seus centros de geoprocessamento, etc., principalmente para a solução de questões tecnológicas associadas à interpretação de dados, de validação em campo. As pessoas acham que isso é trivial. Não é trivial, não é trivial, porque você precisa construir uma base que seja reconhecida por todos. E que depois todo mundo possa usar como referência, etc. Então devemos muito, e devemos muito aos parceiros, às entidades não governamentais, aos órgãos de meio ambiente, que estão nos estados presentes no Cerrado, que nos ajudaram no processo de concepção, de validação, de diálogo, de questionamento, etc. Tem várias pessoas que são os invisíveis, mas que estiveram aqui sentados no Ministério do Meio Ambiente trabalhando conosco. Nós chegamos então num momento, que é extremamente importante, com três notícias que foram colocadas aqui, que eu julgo que são notícias estratégicas. Primeiro, de fato, a fotografia de quanto nós temos de Cerrado. Tem aí 55%, cerca de 55% do Cerrado brasileiro estão protegidos, preservados, protegidos, preservados. O quanto disso é unidade de conservação, o quanto disso está em APP, o quanto disso é reserva legal, etc. O quanto disso está destinado para outros usos, nós temos, via cadastro ambiental rural, em construção, um processo de consolidação até 2016, que nós vamos simplesmente fazer um upload, nós vamos levantar e colocar nessa base. Então nós vamos poder entender, por município, como é que isso está melhor distribuído, além dos estados. Então, lembrando que o Ministério do Meio Ambiente também constrói o cadastro ambiental rural, aí no caso, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, mas também com o apoio técnico da Embrapa e o apoio técnico do INPE. Nós estamos fazendo isso todo mundo em conjunto, e essas informações vão sendo carregadas, dando uma sofisticação a isso que nós estamos apresentando aqui. Quer dizer, a nossa expectativa é que no final de 2016, a gente possa ter agregado nos municípios do Cerrado, o perfil do cadastro ambiental rural. Nós estamos fazendo isso para 4.100 municípios no país, num projeto, porque o cara é individual, nós temos que agregar isso. Nós estamos trabalhando, também em parceria com a Embrapa, e com a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, a agregação disso em 4.100 municípios do país. O Eduardo Assate está trabalhando conosco, fazendo esse processo. Então, o que nós vamos ter no final de 2016? Uma convergência de informações, pegando biomas brasileiros, além da Amazônia, a questão do Cerrado, um especial destaque para também a Mata Atlântica. Ok? Então, está sendo feito, são várias frentes, o Serviço Florestal Brasileiro coordena uma dessas frentes, a Embrapa coordena outra, enfim. Está lá, todo mundo, o INPE, sempre parceiro. Então, nós vamos chegar no momento que nós vamos ter uma visão geral, construída, sólida, da Amazônia, que nós já temos, como foi dito aqui, começamos desde 88. Mas mesmo no monitoramento da Amazônia, nós teremos aperfeiçoamentos. Então, para vocês entenderem na linha do tempo, e como está sendo televisionado, eu vou ter que explicar com mais calma, quando a gente fala de monitoramento de biomas, eu não sei se o Francisco pode apresentar. Isto aqui é uma tentativa, desculpe, eu gosto muito de fazer coisas em cima de guardanapo, de papel, ou então de folha, de papel, desenho assim, porque é como a gente está discutindo e formulando o projeto. Mas e se a gente quiser colocar na linha do tempo, e como é que as coisas acontecem até 2020, e depois como é que nós vamos nos trapar para anos, como é que isso entra para 2020 e 2030, para a NDC brasileira, eu, para implementar a NDC do Brasil, terei que ter essas coisas todas prontas até 2020. É isso que eu estou dizendo. E que para fazer tudo isso, não é da noite do dia. Tem que ter uma capacidade instalada, que o monitoramento da Amazônia nos dá, que o Terra Class nos dá, e que o projeto ProBio, com o projeto de monitoramento de biomas brasileiros, também nos deram em relação à capacidade instalada. Isso não é trivial de ser feito, porque tudo isso exige validação. E como foi dito aqui, uma aferição, uma validação em torno de 88%, 90% dos dados. O que dá robustez técnico-científica para o que nós estamos fazendo. Nós vamos viver agora um novo momento tecnológico, de imagens, de satélites, é um mundo que, acho que daqui a pouco, você expirra o satélite e detecta. Deve desenvolver um satélite e fala assim, saúde, vai ser uma coisa assim. Mas tudo hoje é satélite. Então, o INPE vai anunciar com o IBAMA a fase, que nós já falamos ano passado sobre isso, da nova família do DETER, que é aquele sistema que a gente tem de monitoramento em tempo real, para ajudar a fiscalização, que a gente chama DETER do B, que aperfeiçoa, vai se enxergar muito mais. E depois, no futuro, estaremos fazendo DETER do C. DETER-C, que a gente chama. A gente fica chamando DETER-B, DETER-C. O IBAMA deve anunciar, inclusive, com os resultados do DETER deste ano, consolidados, etc., que também está no calendário, que é um trabalho IBAMA-IMPE. Então, isso está na linha do tempo. Se a gente olhar aqui essa figura, eu não sei se vai ficar fácil para a televisão, mas eu vou tentar explicar. Nós temos a Amazônia, que começa em 88 com o PRODES, em 98 começa o programa mais detalhado de queimadas na Amazônia, monitoramento de queimadas na Amazônia, que, na realidade, começou em 91, 92. O primeiro exercício do professor Setsen, eu me lembro, 90, com as queimadas, antes da conferência, e depois nós negociamos o primeiro acordo de cooperação de monitoramento de queimadas com os Estados Unidos. Isso em 91. Eu sei porque fui eu que fiz isso. Então, eu me lembro muito bem. Fui das pessoas que participei. E você evolui com o programa de monitoramento de queimadas, e nós queremos, em 2016, estarmos revelando as áreas queimadas. Nós vamos começar a diferenciar. Me corrija aqui, Peronde, você que é o expert maior nisso. O que é, na realidade, o foco de incêndio, etc., o que naquilo que a gente está usando de uso do território da Amazônia, o que é a área queimada. Por que isso é importante, além de falar de queimada? Porque nós estaremos evoluindo com informação para poder corresponder uma taxa de degradação florestal do país. Que nenhum país do mundo fez. E que é um problema a ser equacionado dentro do pobre IPCC. Aliás, farei acontecer, vai ser feito agora em Paris, um seminário com vários representantes do IPCC, com a vice-presidente do IPCC, que é brasileira, que é do INPE, a doutora Thelma Krul, e outros presidentes de grupos de trabalho do IPCC, exatamente para discutir conosco a rota tecnológica, e são os desafios para a gente construir a taxa de degradação. Então, eu preciso, como a tecnologia está aprimorando, nós estamos trabalhando para encaminhar isso em relação à Amazônia. Você vê que você começa em 2005 com o DETER, que é essa primeira fase, de um DETER que dá os alertas, aos que a gente não deterá, que dá os alertas de possível desmatamento para a fiscalização do IBAMA. Em 2007, a gente começa a fazer o degrade, são os mapas de degradação. Você, em 2008, você começa o Terra Clás, para a Amazônia, olha só, a evolução, e você vai para 2016, área queimada, DETER-B, 2018, DETER-C, e em 2017, espera-se ter a taxa de restauração florestal, a primeira modelagem. De tal maneira que a gente possa testar isso, etc., e ter robustez em 2020, se a gente vai restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares, isso que é a nossa ambição da NDC brasileira. Então, isso na Amazônia, o que que tem de mais importante, e que é novidade, que muita gente não capturou, etc. Para a gente fazer o enfrentamento do REDD+, chamado mecanismo, que vai ser adotado formalmente agora em Paris, ele vai ser adotado na Conferência de Paris. Finalmente, depois de não sei quantos anos de negociação, Paris, o acordo de clima, o regime de clima vai adotar o REDD como um instrumento da conversão de clima. Para você fazer uso, se candidatar a fazer uso de recursos associados ao REDD+, você tem que ter uma coisa chamada nível de referência em inglês, chama FREU, sobre todas as suas florestas. O Brasil foi o primeiro país do mundo a conseguir fazer isso, e teve reconhecido, formalmente, que nós temos o nosso nível de referência para a Amazônia. Nenhum país do mundo tem isso, só o Brasil. Tá bom? E eu espero, não vou ficar noticiando aqui, eu vou aguardar os próximos capítulos. Sempre gosto dos próximos capítulos que vêm mais boas notícias. Aguardem a próxima semana. Mas efetivamente, em relação à questão de REDD+, o que nós estamos trabalhando, etc. Nós temos esse desenho na Amazônia com recursos que vieram do antigo PPG7 até dinheiro do governo federal e próprio dinheiro do fundo da Amazônia, fundo do clima. Nós estamos com um arranjo de cooperação com a Alemanha, etc. Tudo para poder fazer esse desenho para a Amazônia. E vamos continuar. E chegaremos em 2020 com tudo arrumado, bonitinho, com tudo transparente, com a melhor tecnologia do mundo de monitoramento de satélite tornado disponível para a Amazônia. Com esse aprendizado da Amazônia, a gente exportou para o Cerrado, que é, em parte, o exercício que nós já divulgamos aqui. Então, você tem PRODES, começa a fazer uma simulação de taxa de desmatamento em 2002. Você fez uma tentativa, que é o PROBIO. Você tenta fazer para todos os biomas. É o início. É o início. Chamada partida. Em 1998, você segue a Amazônia queimadas em todos eles. E você olha o Cerrado, nós esperamos ter, em 2016, o mapa de área queimada no Cerrado. Esperamos. Nós estamos trabalhando com... O que é isso? para entender no jargão. O INPE faz o mapa de referência, que é isso que nós montamos aqui, até 2010. Depois, ele vai fazer uma atualização até 2015, sobre os usos e taxa de desmatamento. Depois, ele faz o FREU, ele faz o nível de referência do Cerrado, para que depois a gente possa fazer a área queimada. Tem uma sequência a ser feita, de trabalhos para poder se testar. Espero o desenho que está projetado a ser 2016. No programa de monitoramento, eu estou colocando 2016 barra 2017. Porque nós temos que testar. Vai e volta, vai e volta. Eu já aprendi que com cientista, vai e volta, até ele dizer que divulga, eu já tive 10 ataques. Mas é assim. Como não posso divulgar? Porque não está consistente o algoritmo e tal. Aí volta tudo. Então, é óbvio que nós estamos prevendo ali, a área queimada em 2016. E o novo DETER, o DETER aplicado ao Cerrado, que não é aplicado ao Cerrado. Estou falando do Cerrado fora da Amazônia. Aplicado em 2016. 2017, teríamos a parte de degradação do Cerrado. 2013, nós temos o uso da terra, o terra classe feito, foi apresentado aqui. E 2017, a taxa de restauração, o perfil de restauração. Esperamos ter o nível de referência, a REDD+, o Cerrado, em 2016. Então, o programa de monitoramento que a gente está colocando aqui no Ministério do Meio Ambiente, em parceria com as instituições, define 2016 e 2017, os anos dedicados ao Cerrado e os anos dedicados à Mata Atlântica. Se você olhar a figura de baixo, também se espera ter o DETER em 2016 da Mata Atlântica, mapa de referência. A Mata Atlântica tem um monitoramento feito em parceria com o INPE, pela Fundação SOS Mata Atlântica. Então, tem uma base disponível, consolidada, que nós queremos usar. E aí o INPE está vendo, porque é no próprio INPE, tem que ver a alocação de recursos. E esses recursos devem vir do Fundo Amazônia, do Fundo Mundial de Meio Ambiente, o GEF, de uma cooperação, no caso do Cerrado, com o Banco Mundial, e uma cooperação com a KFW, com o governo alemão. Esses recursos estão alocados, além do Cerrado, dinheiro do governo inglês, dentro do FIP Cerrado. Então, nós temos a alocação de fundos, isso já aprovados, só o Fundo Amazônia que se espera enquadrar esse novo projeto, até o final desse ano, até a primeira reunião do início do ano que vem. E com isso, nós teríamos dinheiro, Cerrado e Mata Atlântica. Depois, nós iremos para o trabalho, 2017 e 2018, nos ecossistemas Pantanal, Caatinga e Pampa, em que nós também, os recursos serão arcados, o INPE já apresentou o progresso ao Fundo Amazônia, ao projeto Fundo Amazônia, que é arcados também pelo Fundo Amazônia. Nós estamos falando, sei que jornalista vai me perguntar, então já vou dizer. Nós temos os recursos orçamentários. O INPE tem, no programa Amazônia dele, cerca de 5,5 milhões de reais ano, dedicados a isso. São os financiamentos. O INPE Fundo Amazônia, já aprovado, recebeu 67 milhões de reais, para quatro anos, para suporte ao programa Amazônia. O INPE MCTI FIP, que é esse que vai envolver Cerrado e Queimadas, que é o freu de Cerrado e Queimadas, são 6 milhões de dólares, vindo do Banco Mundial, em relação com o Banco Mundial em doação. O INPE Ministério e Meio Ambiente, KFW, governo alemão, são mais 3 milhões de euros, dedicados ao Cerrado, monitoramento e queimadas. O INPE Ministério e Meio Ambiente, DEFRA, governo inglês, mais 6 milhões de dólares para Cerrado e Queimadas. E o INPE Fundo Amazônia, nova proposta, ou seja, pegando todos os biomas, esse monitoramento por mais quatro anos, que é o novo programa de monitoramento, mais 56 milhões de reais. Esse é o tamanho, dos recursos que estão destinados, para fazer frente a isso, que nós estamos colocando aqui. Tem muito trabalho pela frente, não é trivial construir tudo isso, mas nós vamos construir. Como lá atrás, quando me falaram que a gente ia fazer o Terra Classe, a gente achava que não ia dar conta. Está aí o Terra Classe sendo exportado para o Cerrado, e será exportado para os outros biomas, progressivamente, de tal maneira que você possa identificar com clareza os usos. E mais do que isso, as oportunidades que nós temos. De um lado, de restauração, do outro lado, de evitar a perda de ecossistemas nativos, em função de que não precisa desmatar, para você poder produzir, por exemplo, alimentos. Isso é a iniciativa de proteção e produção, que também é a Embrapa parceira, e a agricultura de baixo carbono, com o lançamento do nosso laboratório, que nós vamos fazer esse acompanhamento. Então, isso tudo vai convergir. Vai ter um momento, nos próximos três anos, nós estamos trabalhando, de convergência, para testar, de 2018 a 2020, tudo o que está aí, e deixar o Brasil preparado para implementar a sua NDC, a partir de 2020. Está posto. Sem isto aqui, eu não consigo fazer a NDC. Vou deixar claro, para depois ninguém ficar cobrando, quando é que a gente vai fazer isso, quando é que a gente vai fazer aquilo. Está aqui, está sendo feito, construído, etc, etc. Quem tiver interesse de acompanhar, seja bem-vindo. Nós teremos um comitê, aqui no Ministério, que vai estruturar a estratégia de implementação desse programa de monitoramento de biomas. Nós convidaremos instituições técnicas científicas, entidades não governamentais, especialistas, para contribuir para a discussão sobre isso, e mais do que isso, contribuir para a divulgação dos resultados. Como nós fizemos para fazer o Terra Classe, e como nós fizemos para fazer o projeto Biomas, e tudo o que nós nos metemos nos últimos anos. Tem ainda uma notícia que eu quero colocar aqui. Eu determinei que fosse feito um estudo em 60 dias, para a criação do Centro Nacional de Geoprocessamento do IBAMA. Então, nós vamos concentrar as informações do ponto de vista ambientais no novo Centro de Geoprocessamento. O IBAMA não gera dado primário. O IBAMA vai ter que gerar análise desses dados. Já dado primário, instituição que trabalha com ciência e tecnologia, que faz análise de câmbio, validação científica. O IBAMA recebe isso, e vai ter que trabalhar isso, coordenar em todas as suas diretorias. Então, eu pedi que fosse feito um estudo, e que se for viável, nós vamos implementar ou implantar, de tal maneira que esse centro, Jaqueline, seja suporte para os órgãos estaduais de meio ambiente. A gente tem que começar a trabalhar isso numa outra perspectiva. E acabar com essa história, que geoprocessamento, muitas vezes, fica ligado a uma área específica do IBAMA. Não. Tem que trabalhar com todo mundo, e o Instituto Tico Mendes tem geoprocessamento, o Serviço Forestal tem geoprocessamento, nós temos o Ministério de meio ambiente. Então, vai ser tudo unificado para atender, unificado a um com a sua independência, obviamente, mas convergindo com metadados, tudo aquilo que vocês falam para a gente, para a gente ter eficiência no uso dessa informação e a divulgação da informação. O Cadastro Ambiental Rural é o melhor exemplo. Nós tornamos disponíveis as margens satélites que nós compramos anualmente. O uso disso é impressionante. Até aluno de doutorado, todo mundo escreve para agradecer que isso está disponível. É a maior compra de margens satélites do mundo que o Brasil faz anualmente pelo Ministério do Meio Ambiente. E a ideia é essa. Tornar disponível a informação, não ser aquela que tem uso restrito por lei, não pode ser tornada disponível. Mas aquela que você pode deixar de livre acesso é a melhor coisa do mundo. Por exemplo, se isso aqui está tornada disponível e mostrado para as pessoas, com um mapeamento, etc., que nós queremos fazer, por licenciamento ambiental, muda muito a relação quando você for definir onde é que você vai colocar o empreendimento em vez de ficar pedindo levantamento de coisas. Então, eu determinei que fosse feito isso, está no programa de monitoramento de biomas que eu assinei a portaria, está publicada amanhã no Diário Oficial, ou o Ministério do Meio Ambiente vai trabalhar com os seus parceiros. E, obviamente, com os recursos que nós estamos captando. Vou fazer um último exemplo. Cadê o Francisco? Eu já assinei a portaria lá em cima. Já assinei. Já assinei. Você está atrasada, querida. Já assinei. Se descer, minha chefe de gabinete me deu para assinar. Você quer que eu assine para tirar fotografia? Eu assine de novo. Se o problema é esse, eu assine de novo. Mas que eu assinei, assinei. O que eu quero dizer é o seguinte. Cadê o Francisco? Francisco, projeta a história do desmatamento. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. O que aconteceu no Cerrado. Vou assinar de novo. Está bom? Aqui, estou assinando o programa que estabelece essas fases todas, o trabalho de coordenação técnica que determina 60 dias para a proposta de criação do centro de geoprocessamento do IBAMA. Do projeto. Está bom? Publique-se novamente. Mas tudo bem. Deixa eu dizer. Cadê? Me mostra isso. Isso aqui é uma imagem de satélite do Cerrado no primeiro, no dia 2 de janeiro de 2015. Obviamente, no Mato Grosso, no lado sudoeste do Mato Grosso. Está bom? Vocês estão vendo aquela área ali que está vermelha? Aquela ali é uma área com o Cerrado. Está vendo? Bonitinha, que parece uma estrada e uma propriedade colocada ali. Passa a imagem. Aquela área ali foi desmatada. Está vendo? Como é que ela foi toda desmatada em fevereiro. Um mês depois, ela estava nessa situação. Essa área foi embargada pelo IBAMA. Ou seja, ela não tinha autorização. E depois, por mecanismos próprios de administração do Estado, está aqui, localização do município São José do Rio Claro. Está bom? Está aqui a área de embargos, 19,2 hectares. Sistema, o CAR dando as coordenadas, certificando os municípios. Tudo bonitinho. Você vê a área toda arrumadinha que está embarcando. Depois, esta área, nós estamos investigando esse caso. Já entrei em contato com o governo do Mato Grosso. Pediu o IBAMA que o fizesse. Porque essa área, o proprietário apresentou uma autorização que, na realidade, pelo decreto do governador de Mato Grosso, só é válido a autorização provisória para as áreas desmatadas até 2008. Não é válido para as áreas desmatadas depois de 2008. Isso é o decreto do governador do Estado. Ele apresentou isso e foi desembargado. Então, tem uma auditoria em cima disso. Esse tipo de informação vai estar online. Para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E auxilie, por exemplo, decisões judiciais, pessoas que podem achar que vão desembargar áreas, porque estão desembargando áreas, muitas vezes, em juízo. E depois vira o desmatamento. E aí aparece na taxa de desmatamento. Como nós vamos ter taxa de desmatamento para todos os biomas, é esse tipo de informação que também vai estar disponível. O que é legal, os Estados terão que tornar disponível o que eles autorizam a supressão de vegetação. E o que não é legal, que é fruto, muitas vezes, de decisões. Não sei quem tomou essa decisão, porque se uma autorização é para antes de 2008, o cara desmata depois, está sob investigação e sob comissão de sindicância dentro do próprio Embama, que suspendeu o embargo da área. Com base no que o proprietário apresentou. Então, esse é um típico caso que vai ficar na internet. Quando as pessoas começam a acompanhar e saber do que está acontecendo, para dar transparência à gestão pública, ou então não tem sentido. Porque depois, na taxa PROD, cerrado, vai aparecer o desmatamento e vai continuar a ministra dizendo é legal ou é ilegal. Então, vamos fazer o seguinte, como é o termo de comparação com os Estados? Os Estados não entregaram? Eu estou notificando os Estados. Eu acabei com a história. Mandei o Embama notificar e vocês vão me dizer o que está acontecendo. Porque ou dá transparência ou eu não tenho condições de fazer o que nós temos que fazer com essas tecnologias todas. E o DETER vai olhar mais do que sei lá o quê. Segundo o Peronde, agora não tem escapatória. Não tem resolução de 30 hectares. Não tem nada. É lá embaixo mesmo. Vai se ver tudo. O Landsat está vendo mais do que 6,25. As novas tecnologias. Não é isso, Jorge? Dois. Você vai dar adeus para o satélite. Ele vai fotografar fazendo isso. Então, não tem como mais achar que vai se esconder. Então, a administração pública, a gestão pública terá que ser muito eficiente de tornar disponíveis as informações e auxiliar o Executivo também as ações dos outros poderes e auxiliar a sociedade, o Ministério Público no controle do ilegal e parabenizar quem estiver fazendo certo. O Brasil também tem que mostrar quem está fazendo certo. Então, o objetivo de fazer tudo isso também é coibir o crime ambiental nesses biomas. É isso que eu peguei um exemplo real que aconteceu este ano. Este ano. Isso vai estar, espero eu. Vocês tratem de trabalhar muito porque eu vou colocar o dinheiro e vou colocar a coordenação técnica, os parceiros. Eu quero isso para o Cerrado. Quero isso para a Mata Atlântica. Para tudo. O governo quer isso. Online, disponível para que a gente possa controlar o mal feito e preservar o bem feito. Tá bom? No mais, eu quero agradecer muito a equipe. A paciência comigo. Eu digo, porque eu exigi muito deles. Vocês não podem notar. Vocês sabem o que foi o estresse. Mas, nós temos o primeiro perfil de estimativa de desmatamento. Não é taxa de desmatamento do Cerrado. Estou olhando aqui o pessoal do IMPZ porque eles me matam. Eles vão ter que construir o pró de Cerrado, o algoritmo, etc. Para mostrar como é que a gente tem uma série. Vamos ter uma série histórica da Amazônia? Temos. Temos a série histórica do Cerrado, vamos ter da Mata Atlântica, aproveitando as experiências todas que eu tenho no país, de todos os biomas online. Então, é claro que isso vai facilitar o programa de recuperação e de restauração e vai facilitar a consolidação do Cadastro Ambiental Rural com os programas de recuperação ambiental que todos os estados, sob coordenação dos estados, a lei assim define, tem que definir como é que eles vão fazer cumprir o Código Florestal. Isso tudo vai estar convergindo. Tudo vai estar online. A nossa expectativa é que em 2018 esteja tudo disponível para todo mundo. Esse é o programa do Ministério do Meio Ambiente que eu acabei de instituir frente a essa experiência toda e a estratégia da INDC. ele também é um passo que deriva da negociação da INDC e da construção da INDC. Nós somos alertados por todos os nossos parceiros que nos ajudaram na INDC do Brasil que nós precisarmos estar com isso pronto até 2020. Está aí. Vamos trabalhar, vamos fazer muito. Agora, para ser INDC, validado cientificamente. Nós não vamos trabalhar com estimativas e projeções. Isso é para a gente fazer conversa, saber traçar estratégias macro. Agora, compromisso de INDC, dizer efetivamente, dialogar de fato com políticas públicas, validação científica independente, de maneira tal que a gente possa avançar nas políticas públicas. Naquilo que foi suficiente, por favor, contribuam para melhorar. Naquilo que for suficiente, principalmente os órgãos ambientais, coloquem de base do braço e apliquem. O Instituto Federal está aqui, o Romulo, a Jaqueline, o Goiás está aqui. Eu espero que o fato de termos 55% de preservação do cerrado não signifique que a gente possa avançar no desmatamento do cerrado. Significa que a gente tem que procurar compatibilizar o desenvolvimento com a proteção do cerrado. Ele tem importantes funções ecossistêmicas, particularmente em relação à produção de água. As principais bacias, nascentes de bacias, os principais rios brasileiros estão no cerrado. Então, tem que ter um sentido de preservação, como também tem que ter um sentido de produção sustentável de alimentos, a tamanha importância do cerrado hoje para a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, trabalhando juntos, eu agradeço muito o trabalho das equipes todas, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, do Serviço Florestal, mas do INPE e da Embrapa. E, por favor, estenda ao Ministro de Ciência e Tecnologia e à Ministra Cátia Abreu, ao Ministro Celso Mendes Carabeu, os meus agradecimentos por mais essa cooperação das duas instituições com o Ministério do Meio Ambiente. Tá bom? Eu acho que... Tem uma coisa aqui que a Ana Cristina está me fazendo uma cola, agora que eu fui entender a cola. Também, o pessoal quer que eu seja assim, the flash. Eu falei isso no evento do Observatório do Clima, semana passada. Nós temos aqui em discussão, você vê como essa cultura está mudando. Nós estamos em discussão agora, a pedido da Sociedade Rural Brasileira, dentro da coalizão Clima, Floresta e Agricultura, um projeto em que, na realidade, eu amplio a produção de alimentos no Cerrado e amplio a proteção de reserva legal do Cerrado. A Sociedade Rural Brasileira propõe dobrar, nessa área de influência do projeto, a reserva legal, ou seja, não desmatar, ter 40% de reserva legal e assegurar o incremento de produção de alimentos. E está pedindo o nosso apoio e nós vamos alocar recursos, ou áreas protegidas, APPs que sejam. Eles querem colocar isso como um objetivo do projeto de expansão de produção de alimentos. Então, super importante dizer que o verso do Dr. Gustavo Junqueira, o pessoal da coalizão Clima, Floresta e Agricultura, e nós vamos apoiar o projeto. O Ministério do Ambiente vai fazer uma reunião semana que vem, nós estamos dispostos a apoiar o projeto para assegurar que a gente tenha proteção e produção juntos e possamos, mais do que isso, ter uma estratégia de conservação de biodiversidade, incrementando a produtividade da agricultura brasileira. Exatamente o oposto que se colocava no passado. Não há razão para brigar, há razão para convergir. Isso é, pelo menos, o tom político que nós estamos procurando disponibilizar todas essas ferramentas. Onde não der certo, você sabe que eu gosto de uma briga, né? Então, onde não der certo, a gente vai brigar. Mas, eu prefiro que a gente trabalhe com esse instrumental e essas inovações de projetos que são propostas pelo próprio setor produtivo ao Ministério do Ambiente. Eu acho que isso é um ganho. Vamos ver se dá certo. Eu autorizei que negociasse e que devia habilitar os recursos para isso. Muito obrigada a todos. Eu não sei se tem alguma questão. Ah, tem quebra-queixo? Então, muito obrigada. Então, quem está sendo transmitido, eu agradeço a audiência de quem está vendo os resultados do monitoramento do Cerrado e os desafios do Ministério dos próximos anos, dos ministérios, do governo, mas os desvazios da sociedade brasileira. Vamos embora trabalhar para 2018, está tudo pronto. Tá bom? E estamos prontos para a ND100 em 2020. Obrigada a todos e um bom dia. Nós acompanhamos ao vivo do Ministério do Meio Ambiente a divulgação dos dados do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite referente ao Cerrado Ano Base 2011 e também do Terra Class Cerrado 2013, que é um programa de mapeamento de uso da terra e da cobertura vegetal. O monitoramento divulgado apresenta 88% de precisão do mapeamento, usando 473 pontos de controle. Os estados que apresentaram maiores taxas de desmatamento em 2011 são Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Cerca de 54% da vegetação nativa do Cerrado está preservada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.